Olá, sou Cris Salles e quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a cromoterapia, as cores, estão 100% do tempo ao seu lado? Na sua casa, no seu meio ambiente, no seu trabalho? Está presente nas roupas, nos acessórios que você usa, na sua maquiagem? As cores estão presentes nos alimentos que você consome, na sua água. Você sabia que você pode solarizar a sua água? Então, fácil se solarizar com cores e bebendo aos poucos como tratamento terapêutico. Basta olhar a natureza, basta sentir a natureza, o verde, esse céu maravilhoso, esse sol fantástico. Eu não poderia deixar essa oportunidade passar e não fazer um vídeo desses aqui, aquilo lá de fora. Enfim, a cromoterapia, as cores, elas podem ser trabalhadas isoladamente no tratamento terapêutico, como também pode ser usado com outras formas de terapia, como reiki, como auriculoterapia, como reflexologia. E aí 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 E aí